Música Segunda-feira, tu já sabe, dia de estar em jogo e hoje a gente tem muita informação esportiva Porque tem, olha, notícias interessantíssimas para quem gosta de futsal A LAF venceu, eu poderia até dizer que foi de mão aberta, mas foi mais do que isso Ia faltar até um dedo, porque na realidade foi 6x3 A LAF venceu a equipe de Guarapuava por 6x3 A gente tem todas as informações desse jogo Vai falar também de futebol O Lajadense, que está se preparando para o Campeonato Nacional E também Rugby, Centauros Rugby Clube, com um integrante aqui Aliás, presidente do clube, para falar sobre essa modalidade que cresce cada vez mais em toda a região Então fica aí, porque em 30 segundos, como tu já sabe, está no ar, está em jogo Música Agora ao vivo pela TV Univates, tu já sabe Canal 15 da NET, totalmente digital Um abraço para a galera da NET Lajeado A TV Univates que leva para ti ao vivo Essa é a edição de segunda-feira do Tá em Jogo Com muita informação esportiva Também pode nos assistir aí sim Em HD, em alta definição Pelo univates.br Barra TV Tenho certeza que hoje o pessoal de estrela está assistindo Porque tem representante do Centauro Rugby Clube Aqui no programa A gente vai estar falando também com um jogador muito conhecido Da torcida do Lajeadense, que está sendo repatriado Está voltando a casa E aí ele vai estar falando também justamente dessa preparação do Alves Azul Começar mandando um abraço para toda a galera que sintoniza Aí no Tá em Jogo E em especial para os torcedores da LAF Vitória importantíssima fora de casa Seis a três contra a equipe do Guarapuava Depois de uma derrota no final de semana lá no Paraná Agora sim, veio uma vitória, vitória expressiva A equipe do Guarapuava, que estava lá em cima, na ponta da tabela Acabou sendo surpreendida pela LAF Seis a três, aliás Parabéns para o Silva Fez gol Cara que marca muito na LAF E agora também fazendo gols Hoje que é aniversário dele Então parabéns para o Silva e toda a galera da LAF Vitória importantíssima Para te lembrar aqui, obviamente, se a gripe me deixar também falar hoje Amanhã tem as imagens dessa partida Que a direção da LAF está chegando aí Daqui a pouquinho na cidade Acho que por volta de onze da manhã Amanhã estão chegando em lajeado Já estão trazendo essas imagens Para te mostrar Então o nosso telejornal diário ao vivo Seis e meia da tarde Um jornal do Anivates Tu vai ver todos os gols de LAF e Guarapuava E aí sim, na câmera aberta Tu já vai começar a ver os convidados dessa noite Pessoal que está assistindo pela NET lá NET digital, né? Como a gente comenta toda segunda-feira Um abraço para o Pipe Que hoje não pôde estar aqui conosco Perdeu, olha só Modelito, Daniel Dúlios Mandou uma camiseta bonita pra caramba pra mim Pessoal que está até comentando que eu estou mais forte Não sei se é a camiseta ou se... Eu estou malhando aí, pessoal Enfim, a gente está começando essa edição Com o Reinaldo dando risada da minha cara já Seja bem-vindo, Reinaldo Que bom poder falar contigo de novo, meu Até porque tu é um cara que Torcedor do Lajadense Se lembra muito bem de ti Não só pelas boas atuações Pelos gols que tu deixou aqui Na Arena Alves Azul E agora podendo voltar Voltar a falar sobre Lajadense Defender essas cores Que bom que tu pode estar conosco Aliás, mandar um abraço pro Serginho, né? É, tem que mandar um abraço pro Serginho, né? Parceiro lá, né? Pessoal que ficou lá todo em casa O que era? Churrasquinha? Tinha lá? Não, aniversário da nossa amiga, né? Amiga e esposa do Serginho, a Paula Mas primeiramente, boa noite a todos Obrigado pelo convite Estar aqui mais uma vez Uma felicidade imensa Retornar à cidade Que é onde fomos muito felizes Esse clube Lajadense E esperamos que Podemos ser mais felizes Mais vezes aqui Pois é, aliás O Reinaldo teve uma passagem Importantíssima pelo Alves Azul Tá gripado também, Reinaldo? É um pouco gripado, né? Sai de Natal lá 35 graus Pra vir pra cá, né? Segunda-feira Passada tava frio aqui E o também é complicado O pessoal deve olhar em casa E pensar Pô, aquele cara lá Deve ser meio louco, né? Começa a esfriar Ele tá sempre de manga curta E que aqui dentro no estúdio É um calorão, né? É meio veranico o ano inteiro Assim, não é só veranico demais Tem junho, setembro É uma loucura isso daqui Aliás, hoje tá até Meio frio aqui dentro O pessoal deve tá contra mim O Stefano já tá de jaqueta ali Mas enfim, Reinaldo Valeu, obrigado Pela participação Que bom que a gente vai poder Hoje falar sobre o Lajadense E falar sobre Não só aquela passagem Que tu teve aqui no Alves Azul Mas começar a projetar Uma CRD Que eu tenho certeza Que é uma competição importante Que vocês estão focados, né? Verdade, verdade Obrigado a vocês Pelo convite Mais uma vez E é uma competição Agora importante, né? Já fizemos história aqui Com a passagem de 2013 E depois o Lajadense Teve várias conquistas aí Que a gente acompanhou Que eu falo pra todos Que depois da minha saída aqui O Lajadense ganhou um torcedor Fiquei acompanhando realmente O Lajadense de longe Mesmo os outros lugares A gente acompanhava E vibrava bastante Então E agora uma competição importante Da CRD aí Nosso objetivo Realmente é subir pra CRC Então fazendo um trabalho lá Excelente com professores lá Nessa pré-temporada agora E vai dar tudo certo Eu creio que Que nós vamos alcançar esse objetivo Pois é, a gente vai falar com o Reinaldo Sobre Lajadense Daqui a pouco também tem matéria Sobre a equipe da ginástica Como tu já sabe A gente repercutiu essa notícia Que foram muito bem Uma competição nacional Daqui a pouco a gente tem a matéria Do Ronaldo Rempel Pra te mostrar Tem os gols também Da derrota da LAF No final de semana Contra a outra equipe Lá do Paraná Cascavel por 3x1 Mas isso daqui a pouquinho Porque nosso outro convidado Dessa noite Como eu já falei Que o pessoal de Estrelha Tá ligado no Tá em Jogo Através da internet Univatos.br Barra TV Tá aqui o Diegão Posso chamar de Diegão, Diego? Pode, fica à vontade Até porque tu é bem maior do que eu Não precisa muito Pra ser maior do que eu Mas tu sim Quanto mede, Diego? 1,86 1,86 faz diferença no rugby? Olha, tem Tem espaço pra todos os tamanhos Todos os pesos, né? Sempre tem alguma Alguma qualidade aí No tamanho Na altura do atleta Valeu, obrigado pela presença Que bom que a gente pode voltar A falar sobre rugby Até porque tem uma competição Nacional em vista Tem outras disputas Que o Centauro Rugby Club Tá investindo cada vez mais Que bom que tu tá aqui Até pra gente conseguir Cada vez mais Tá difundindo essa modalidade A gente tem Uma mania aqui no Tá em Jogo De buscar falar Obviamente do futebol Do futsal Do basquete Do vôlei Mas tentar mostrar Outras modalidades Porque a gente sabe Que o pessoal de casa Muitas vezes não conhece O Reinaldo já tá Balançando a cabeça Eu sei que ele gosta Do rugby também Daqui a pouco quero saber Se ele vai topar um desafio E jogar Quem sabe com o pessoal Lá em estrela Mas, Diego Que bom que a gente pode Falar sobre rugby, né? A Modarate cresce tanto Não só em estrela Mas todo o Vale do Aquari E o país tá conseguindo Viver o rugby muito bem Exatamente Muito obrigado Pelo espaço Aberto aí Pro Centauros Para o rugby Ano que vem Nas Olimpíadas Teremos Teremos o esporte Voltando As Olimpíadas Depois de muitos anos Então o esporte Tá crescendo Vem ganhando espaço E vem ganhando Bastante adeptos Daqui a pouco quero saber Do Diego Justamente sobre essa organização Não só do Centauros Mas como é que Hoje é visto aí A modalidade no país Até porque a gente sabe Que argentino gosta muito A gente não gosta muito De futebol Brasileiro também Do rugby Acho que a Argentina Tá na frente de futebol Talvez ainda seja melhor Esquecendo o 7 a 1 aquele Começou essa edição Em definitivo E pra isso A gente já vai dar uma olhada Então na matéria Que o Ronaldo Rempel fez Com a galera da ginástica Marcos Minor Nosso amigo Conhecido ninja Aqui da instituição Viajou com o pessoal E aí trouxe medalhas Campeonato Brasileiro De trampolim Puridades Campeonato bonito Pra caramba E que trouxe Muitas medalhas Pro Vale do Taquari E mesmo com a equipe reduzida A galera foi lá E fez bonito Dá uma olhada na matéria Daqui a pouco eu volto Falando com o pessoal Sobre futebol E também o rugby Gustavo conquistou o título Então representa muita coisa Mesmo essas medalhas Representa um trabalho muito duro Um trabalho muito árduo Feito aqui na instituição A maioria dos atletas Da equipe de ginástica Da Univate São formados aqui Apenas Letícia é de fora Ela vem de Belo Horizonte Para treinar Eu digo a grande maioria 99% Porque a Letícia Ela é uma que veio de fora Na verdade Treinar aqui Então ela conheceu A nossa equipe Nos campeonatos nacionais E teve esse interesse De vir treinar aqui Então a gente abriu as portas Para que ela pudesse vir treinar Agora os outros 99,9% Todos são daqui da região Todos começaram aqui Começaram do zero Começaram nas escolinhas de ginástica Frequentando aqui na instituição Então assim É um resultado muito interessante Muito importante Porque a ginástica Ela é um trabalho de longo prazo Então a gente não tem como De um ano para o outro Conseguir formar atletas Nível nacional E conseguir trazer esses resultados É um trabalho a longo prazo A equipe já é referência No esporte no Rio Grande do Sul Agora passa a integrar a lista Com as mais importantes instituições Para a prática de ginástica no país Todos os campeonatos brasileiros Então que a gente participou Todos a gente conseguiu Trazer medalhas Para a instituição Para a Univates Medalhas individuais Medalhas por equipe Mas todos os anos A gente conseguiu E o mais interessante É realmente As palavras dos árbitros As palavras de outros técnicos Que estão aí Há mais de 20 anos competindo Elogiando o trabalho Da instituição Da Univates Elogiando que Que todos os anos A gente tem participado E tem mostrado Uma evolução técnica Dos atletas Agora a equipe se prepara Para outros desafios Tem então Um campeonato Elite Júnior Agora no segundo No segundo semestre E a gente tem o maior desafio E a gente tem o maior desafio Na verdade Que é o campeonato Do mundo Que vai ser na Dinamarca Então isso ainda Ele é incerto A gente está tentando buscar Alguns caminhos ainda Para tentar conseguir Ver se a gente consegue Representar a Univates Mais uma vez E bacana A equipe de ginástica Da Univates Sempre muito bem Competição nacional Aliás Quem vai para a competição Nacional também Agora é o Lajadense Série D Na última segunda-feira A gente esteve aqui Nesse mesmo programa Nesse mesmo bate canal Canal 15 Da NET Lajada em digital E estava aqui conversando Com o Everton Giovanella Agora presidente do Lajadense E ele estava justamente Comentando sobre a questão Estrutural A questão de gestão Do clube E quando terminou o programa O assunto foi tão bom Aqui o bate palco Que a gente acabou nem falando Justamente da equipe Como é que ela estava Sendo modelada Como é que o pessoal Estava montando o Lajadense Dentro das quatro linhas E aí eu transferi Essa pergunta para ti Reinaldo Como é que tu está vendo Esse início de montagem De um grupo Que está buscando um acesso Para a Série C A gente sabe que o Lajadense Esteve aqui em 2013 Está sempre galgando Coisas maiores O pessoal está conseguindo Atingir objetivos Algo que para o Vale do Taquaria É excepcional Como diria o meu amigo mineiro É fenomenal Mas como é que é Para vocês agora Nesse novo grupo Para ti Nesse novo recomeço Como é que tu está vendo A montagem desse elenco Para essa Série D Olha Eu Não conhecia A maioria dos jogadores Só o mesmo O pessoal Que esteve comigo Em 2013 Mas Começando os trabalhos Ali Depois a gente vai Conversando Com os jogadores E vai conhecendo A gente vê Que é um grupo De qualidade Que foi montado ali Escolhido a dedo Mesmo assim Selecionado Pelo professor Pela diretoria Então está formando Um grupo muito bom Um grupo que Que sabe o que quer Quando o grupo Coloca isso na cabeça Sabe que o objetivo Nosso maior É a Série C É o acesso Então o grupo Está sendo montado Estão trabalhando Os profissionais Estão trabalhando Forte mesmo Assim Todos dedicando mesmo A parte física A parte técnica Então eu acredito mesmo Que essa montagem Está sendo Está sendo boa E esperamos Como eu falei Esperamos esse acesso Tão sonhado acesso Para nós Pois é Reinaldo Porque na realidade Quando a gente pensa Em um campeonato De Série D A gente sabe Que é um campeonato forte Quando a gente caiu Numa chave Em um grupo Onde tem equipes Renomadas Como o próprio São Caetano Que a gente sabe Toda aquela Ascensão Depois Uma queda vertiginosa Em campeonatos nacionais Time que chegou Em final de Libertadores Campeonatos nacionais Depois caiu Para uma Série D Que a gente sabe Que para muitas equipes É um começo Como para o Lajadense Agora que está buscando Entrar nesse cenário nacional Para o São Caetano Foi o fundo do poço A gente teve outras equipes Como o próprio Juventude Que passou por isso também Como é que tu enxerga hoje Enfrentar essas equipes A gente sabe Que tem um cartel De ter passado Por outras equipes grandes Como é que vai ser Para o Lajadense Enfrentar times Como por exemplo A gente tem aí São Caetano Volta Redonda É isso né Foz do Iguaçu Lajadense Acho que é o Metropolitano São as equipes Que estão no grupo Do Alves Azul Como é que está sendo pensado Os adversários Olha aí Como você bem falou São Caetano São Caetano A pressão É para todo lado deles São Caetano Esteve lá em cima Jogou Libertadores Série A Então eles A pressão Para o lado deles A gente tem que fazer O nosso trabalho Aqui Sabe que É um começo Assim com o Lajadense Para fazer história Fazer história Para subir o time Então O Lajadense Tem que pensar isso Primeira partida Estou falando Do São Caetano Primeira partida Eu não vou fazer Com o São Caetano Deixar transferir Toda a responsabilidade Para eles Que é o clube Que se for perguntar Fazer uma pesquisa Vão achar Que o São Caetano É o que vai subir Então a gente tem que transferir Tudo para eles mesmo E a gente fazer O nosso trabalho Com os pés no chão E sabendo que Nosso grupo é bom Que pode chegar Bom, daqui a pouco Eu vou continuar Falando com o Reinaldo Eu vou voltar No segundo bloco Falando sobre Rugby com o Diego Quero saber Como é que está Essa questão De campeonato nacional Também para modalidade Que eu vou te dizer Que hoje nem é mais Tão desconhecido Assim Porque o rugby Com esse trabalho De centauros Está sendo muito conhecido No estado E agora Acho que nacionalmente Isso é assunto Para daqui a pouco Depois do intervalo E eu vou dar alguns recados Também da LAF Então não sai daí Que daqui a pouco Tem mais Está aí, Jogo Voltamos Segundo bloco Do Tá Em Jogo Não te esquece Se tu perdeu Algum programa Da nossa grade Não só o Tá Em Jogo Esse programa é bonito Pra caramba Que colorido Segunda-feira Na NET Digital Uma loucura Isso, canal 15 da NET Tu pode buscar Outras edições Desse programa Ou também Qualquer outro programa Da nossa grade Tem o Audiômetro Centro Jornal da Univates Ateliê do Sabor Gestão Entre linhas Só que é uma loucura Tem programa que não acaba mais Tudo lá no Youtube.com Barra TV Univates Está aqui nos créditos Bonito pra caramba Youtube.com Barra TV Univates Então ainda pode acessar Nosso Facebook .com Barra TV Univates Deixar lá o teu recado A tua mensagem E claro Assistir A TV Univates Em HD Pela internet Univates .br Barra TV Diego Me conta aí Como é que está Esse lance hoje Do Centauros De estar disputando Competições Estaduais E agora também Começando a projetar O time para um cenário Nacional Algo que até pouco tempo Poderia ser dito Que seria uma utopia Será que essa gurizada Consegue manter o time? E hoje essa gurizada Mostrou que manda muito bem Que apesar Até uma questão Que a gente vai conversar Daqui a pouco A questão do esporte Ser amador no Brasil Vocês estão conseguindo Ser profissionais Manter um grupo Manter base Porque tem toda uma questão Também de organização Como clube Para conseguir jogar Como é que está hoje Essa questão de projeção nacional Explica para o pessoal de casa O que é isso? No próximo final de semana Agora no sábado Termina o campeonato gaúcho Que a gente está participando Pela segunda vez O segundo ano Que o Centauros participa Do campeonato Esse ano Tivemos uma evolução Infelizmente Em 2014 Nós não vencemos Nenhuma partida Sofremos bastante Pela falta de experiência E este ano A gente conseguiu Triunfo Em dois jogos Vencemos O mesmo time Duas vezes O time O Brumers Lá de Ivoti E agora A gente já está Focando na preparação Para a Taça Tupi Que é a segunda divisão A nível nacional A gente vai ter Dois jogos Classificatórios Contra o Serra Que é um time De Caxias do Sul A equipe do Centauros Não havia se classificado Para estes jogos Mas em virtude Da existência De outros clubes De outros estados A Confederação Brasileira Nos convidou E a gente aceitou O desafio E vamos ter aí Dois jogos Classificatórios Para realmente A gente vencer os jogos Partir para a fase De grupos Ou seja Como a gente estava Comentando ali Na redação Antes de iniciar o programa É como se fosse Uma pré-libertadores É isso? Tem uma competição Exatamente Tem um jogo Que antecede Uma possível participação De vocês Num campeonato nacional Exatamente É assim que funciona Tem esse jogo Classificatório Para o ano De 2016 Nós já estamos Também classificados Para essa fase Pré Taça Tupi E a gente está Fazendo uma preparação De bastante treinamentos Agora Sábado termina O campeonato gaúcho Isso intensifica A preparação Para buscar Bater o Serra Que foi o vice-campeão Da Taça Tupi De 2014 Que é um time forte Que está bem estruturado Também Mas a gente está Fazendo um trabalho A Gurizar está treinando Forte O técnico está Empenhado Para a gente buscar Um resultado bom Reinaldo que Reinaldo que estava Comentando O cara tem propriedade Fala de rugby Olha Não sei se ele Não pensou Algum dia Em largar ali A posição de volante E virar um jogador De rugby Reinaldo Quem sabe Quem sabe Para receber a bola E correr Lá na frente Tem que chegar Lá na frente Dos caras Mas trombar Não dá não Mas tu Mas tu estava comentando Tu gosta da modalidade? Eu gosto Eu gosto Já assisti alguns jogos Assisti alguns jogos Como eu falei Na Argentina A gente já assistiu alguns jogos Passou para a Austrália Também Ver alguns jogos E lá em Natal Tem um time Um time do Alecrim Em Natal E a gente acompanha Tem amigos lá Que jogam Então a gente acompanha bastante Mas nunca chegou a tentar? Não, não dá não Trombar com os caras É difícil É complicado É complicado Mas como é que funciona Justamente Diego Explica para o pessoal de casa E a primeira Antes eu tenho uma pergunta Para te fazer O pessoal Tu acha que já está Assimilando bem O rugby Porque eu me lembro que No início do Centauro O Rugby Club Você tinha uma estratégia Muito bacana Não sei se ainda acontece De quem ia Até a estrela Assistir uma partida De vocês Tinha um pessoal Que ficava na retaguarda Entregando alguns panfletos Aonde indicavam Algumas posições Como é que funcionava A modalidade Até para aquele torcedor Que vai lá gritar E torcer pelo Centauro Saber pelo que ele está gritando Daqui a pouco está gritando Para o adversário E nem sabe Vocês continuam fazendo isso? Essa parte de panfletos Esse ano a gente não fez Mas o pessoal já entendeu Então Já o pessoal tem entendido bem Já é um esporte Que o pessoal de Estrela Tem acompanhado bastante O pessoal de Lajado Também tem bastante Amigos dos atletas daqui Porque a sede do clube É em Estrela Mas metade dos atletas São aqui de Lajado E tem o pessoal de Itacoari Também que nos acompanha Possivelmente o pessoal Que já saiu do Centauros Porque a gente tem vários Ex-jogadores já Apesar de ser um clube recente Tem vários jogadores Que a gente for começar A lembrar E que iniciaram Daqui a pouco acabaram Abandonando Ou porque tinham Outras oportunidades Ou porque tinham Outras tarefas Mas continuam levando O Centauros A imagem do clube Isso, exatamente Nem todos os atletas Conseguem dar continuidade Nos treinos E participar Do clube Pela dedicação Que se exige É um esporte amador Todo mundo Tem o seu trabalho Tem o seu estudo E depois disso Que vai para os treinos Treinamentos Quantas vezes por semana? Três vezes por semana Terça-feira Às 22h30 Até a meia-noite Aí na quinta-feira Um pouquinho mais cedo Às 21h30 Às 23h E no sábado à tarde Então exige Bastante dedicação Não é todo mundo Que consegue Acompanhar o grupo Tem toda a questão Até de metabolismo Pessoal Que daqui a pouco Não vai aguentar mesmo Exatamente Porque o povo Não tinha que acordar cedo Para trabalhar Reinaldo Que jogador De futebol profissional Teve passagem Por vários países Como ele estava comentando E a rotina De treinamentos É uma rotina exaustante Não é Reinaldo? Verdade Verdade É uma rotina Assim que Você tem que Se policiar muito Se policiar muito Descanso É muito importante Além do trabalho Dos treinos Dia a dia Alimentação E o descanso É importante Como eu estava falando O amigo Estava falando aqui Do rugby Que treina 11h da noite Meia-noite Eu estava imaginando Aqui E as vezes Os jogadores Vão trabalhar De manhã É difícil Mas a gente Torce para que O rugby Também possa crescer Bastante no Brasil Assim como o futebol Cresceu O volei Depois veio As outras modalidades Que o rugby Possa crescer Com a Olimpíadas Possa crescer bastante Que possa ganhar Mais torcedores E o nosso Brasil Possa ir à frente Pois a gente tem Em inúmeros casos Por exemplo De jogadores de futsal Que tentam Futebol de campo Falcão Manuel Tobias E Estrelas Que tentaram Muitas vezes Não conseguiram Me to E Tem vários jogadores Que saem De uma modalidade E vão para outras Por ser semelhante Mas dentro do rugby Já teve algum Jogador Centauros Por exemplo Que era de outra modalidade O cara Sei lá Era um possível Jogador De futebol profissional Porque tinha talento Daqui a pouco Abandonou Tem algum tipo Desses casos De futebol não A gente tem Tem uns três atletas Que eram da canoagem O tempo da canoagem Estrela Que era bem forte Participaram de competições A nível nacional Na categoria juvenil Quando eles eram mais novos Era um pessoal Que tinha um futuro Na canoagem Mas outros Não me recordo agora Que tenha tido a oportunidade De um outro lado Profissional no esporte Porque no futebol A gente sabe que o cara Tem que ter dom Tem que ter talento Tem que saber Bater na querida Tem que ser aquele cara Que tem entrosamento Com a bola Eu tento Para o Felipe Stefani Com a jaqueta de couro Que o pessoal Não está vendo em casa Mas é elegante Para caramba Tenta Mas o cara só se defende É aquele negócio Meio difícil Mas para o cara Para o cara que joga rugby Tem alguma característica Específica Que tu olha Esse cara tem jeito É, a gente percebe A gente visualiza Um atleta Quando está indo No primeiro treino A gente imagina ele Em determinada posição Do time Fazendo o seu trabalho Tem o pessoal Mais alto Mais magro Mais forte Mais baixinho Tem espaço Para todo mundo Todo mundo tem A sua utilidade Dentro de campo Para fazer acontecer o jogo E tem aquele cara Que bate muito bem na bola No chute Que é importante também Exatamente Precisa um pouquinho Aquele futebol Para contribuir O Reinaldo tem certeza Que ele gosta Daqui a pouco ele vai lá Dar um chute Ajudar o pessoal Só entra para chutar E volta, né? Chuta e sai, né? Não dá para ficar esperando Me encontrar Não vai trombar com ninguém, né? Vamos fazer o seguinte A gente tem tempo ainda Nesse bloco Vamos dar uma olhada Em como é que foi A derrota da LAF No final de semana O pessoal que De Lajeado que foi Até o Paraná Tiveram dois jogos Disputadíssimos O primeiro é esse Que tu vai ver aí Na voz Lá naquele outro canal É a voz marcante De tal pessoa, né? Que obviamente É na voz Extraordinária O cara que é o Mais recente Casado do Vale do Taquari Marcos Ruschel E na voz dele Tu dá uma olhada Na derrota A LAF perdeu Por 3 a 1 Dá uma olhada Daqui a pouco eu volto Falando justamente Sobre o time de futsal De Lajeado O jogo aconteceu Na noite de sábado No ginásio da Nevada Os donos da casa Abriram o placar Com pirulito Thiago Selbach Empatou Ainda na primeira etapa Dudu colocou novamente O Cascavel em vantagem No segundo tempo Caça determinou o placar final Cascavel 3 A LAF 1 Tá aí Nesse jogo Que ainda teve O Rafinha Levando mais um cartão amarelo Mais amarelo Foi suspenso E aí não pôde jogar hoje E também teve a expulsão Do goleiro Chico E aí desfalcou também A LAF Que jogou faz pouquinho tempo De novo no Paraná E agora venceu Por 6 a 3 Se não me falha a memória Tá perdendo de 1 a 0 Depois conseguiu Empate com o Jones Teve o 2 a 1 Pra equipe da casa Depois empatou De novo o jogo E numa noite inspirada do Christian O cara fechou o gol E aí teve uma vitória Surpreendente Porque conseguiu bater Uma das equipes Que tá lá em cima No topo da tabela Tá trazendo mais 3 pontos Pra Lajado Importantíssimos Amanhã de manhã A delegação já chega E Lajado Porque no final de semana Dia 13 de junho Aliás Dia importantíssimo né Dia do Santo Antônio Santo Casamenteiro Dia 13 de junho e sábado A LAF vai enfrentar O Atlântico de Erechim O time do Galo O time que é experiente Pra caramba Nessa competição também Mas não tá indo muito bem E a LAF vai enfrentar O Atlântico de Erechim No Complexo Esportivo 7 horas da noite Tem cobertura da TV Univates Tu vai ver tudo Obviamente aqui no Taio Jogo Segunda-feira que vem Parabéns pra equipe da LAF Eu volto falando com o Reinaldo Porque tá acabando esse bloco Mas eu quero saber de ti Meu Como é que tá sendo Esse teu retorno? Eu já te perguntei Umas duas vezes Quando te encontrei na rua Quando tu chegou aqui Já te adaptou de novo? Sim, sim Adaptada aí na cidade Como eu falei É uma cidade Que a gente Eu e minha família Gostamos muito Fizemos bastante amizade aqui Então é uma cidade Que quando as pessoas Ligaram pra retornar Aqui pro Lajadense Foi uma felicidade enorme A esposa ficou muito feliz Porque temos amigos aqui Fizemos amigos de verdade Aqui nessa cidade Então E o clube também O clube que nos recebeu muito bem E essa volta É só alegria É a felicidade O primeiro dia que eu retornei Entrei no vestiário E vi a passagem toda Porque marcou 2013 marcou Pra nós ali Com os outros jogadores E eu acredito que vai marcar também Uma história Fazer uma nova história aqui Vai ser uma história Muito bonita nesse lugar Em 2013 Teve aí Talvez O grande time Talvez aquela grande passagem Obviamente se a gente perguntar Pra direção Comissão técnica Jogadores Tem características diferentes De vários grupos Qualidades individuais diferentes Mas em 2013 Eu acho que teve Algo diferente Porque aquela Aquela equipe Deu liga né Como diz na linguagem do futebol Foi uma equipe que Teve aquela química E que soube jogar Muito bem junto né Verdade Deu liga né A gente Tudo jogo pra nós Era uma decisão né Nós colocamos na cabeça Que todos os jogos Eram uma decisão Se a gente não pudesse Ganhar o jogo Também não perdia E ali Nós conseguimos Fazer os resultados Conseguimos Ter vitórias E arrumar uns empates Fora de casa Somar pontos E graças a Deus No final ali Infelizmente Não fomos campeões Mas conseguimos Algo que ficou Pra história A gente vai Pro intervalo Daqui a pouco Quando eu voltar Eu volto falando De novo com o Diego Porque eu quero saber Justamente dessa Preparação pra esse jogo Importante que eles tem Pela frente Final também De campeonato gaúcho E aí eu quero saber Também do time Feminino Se ainda tem Não tem Categoria de base A que ponto Anda O clube central Porque tem isso aí Não é só um time É um clube Mas isso Só depois do intervalo Então não sai daí Tá aí Voltamos Pro último bloco Do Taí Jogo Já peguei aqui Emprestado O smartphone S38 Aqui do Felipe Stefani Alta tecnologia Do cara Pra dizer então Só pra lembrar Que os classificados Por enquanto Estão do acesso Numa chave Essa é o Luiz e Glória Mas o Brasil de Marropilha Tem chance Ainda tá com o mesmo Número de pontos Que o Glória E na outra chave Aí sim Já estão classificados Pro quadrangular final Guarani de Venâncio O Aires Quem sabe O Guarani de Venâncio Voltando Quando que vem Pro Gauchão Isso vai ser fantástico Vem pra região Rivalidade com o Lajadense Aliás Esse treinador do Lajadense Tá lá O Fabiano Daites E o São Gabriel Então tem as equipes Que vão estar disputando Quadrangular final Pra conseguir O acesso Porque tá ficando difícil O cerco tá se fechando E quem cai agora Tá cada vez mais difícil Tem times extremamente Tradicionais do futebol gaúcho Na divisão do acesso Só o Sobe 1 E a gente tem aí Equipes como o próprio Brasil de Farroupilha Pelotas Agora Caxias Equipes de nome De tradição Camisa E que vão ter que estar brigando Por uma vaga Verdade Isso só mostra que o futebol Agora é coração São mesmo E raça Quando o Lajadense Esse tentou Campeonato de Série D Acabou caindo Na última rodada Tradicionais Um campeonato forte A gente tá falando de Divisão de acesso Mas esse campeonato de Série D É muito forte É muito difícil O que vocês começam a projetar disso? É um campeonato muito difícil Assim Tem equipes Como você falou São Caetano Tem várias equipes Assim Fortes Se a gente for puxar Pra outra A outra parte Do Brasil No Nordeste Também tem equipes Ali como Campinense Cororipe É muito forte Nós temos que Fazer primeiro o trabalho Aqui embaixo Pra depois classificar Pra pegar Vai cruzar com essas equipes Mas o professor Vai estar Trabalhando ali Nosso time Tá montando mesmo E a gente sabe Que Que é uma competição Onde não pode errar A gente tem que fazer O dever de casa E buscar pontos E fora Que o campeonato brasileiro A gente tem que somar Tem que somar E não pode dar um deslize Não pode ter falhas Então a gente tá Trabalhando pra isso Tá começando Os trabalhos aí E os jogadores sabem Que tá consciência Sabe que Que isso que deve ser feito Tem que ser feito Então É uma disputa difícil É difícil E a responsa de Lajadense rumo à Série C Isso Começa a entrar aí No inconsciente do jogador De Putz Que os caras querem É subir E eu vou ter que batalhar Todo dia por isso Como é que fica Essa questão da responsa De ter que buscar Esse acesso Porque uma coisa É estrear em Série D Outra coisa agora É buscar A Série C Como tu mesmo Já comentou antes Eu acho que é bom Eu acho que é bom Essa responsabilidade Esse objetivo Esse sonhar Em querer ganhar Coisas grandes Eu me recordo Quando eu cheguei Em Lajeado Um taxista Foi me pegar E eu falei Que tava vindo Pro Lajadense Pra ser campeão gaúcho Ele riu da minha cara Ele riu Falou Aqui só tem Grêmio e Inter Fala o nome dele Que a gente não mais Pega o táxi Só tem Grêmio e Inter Então eu Vim com esse objetivo De ser campeão E as coisas Andaram bem Assim pro nosso lado Pro nosso grupo Seria um vice campeão Aí fizemos Um bom campeonato E agora também Agora os jogadores Estão com essa consciência Os jogadores Que chegaram também Sabe Que é Uma responsabilidade Grande O objetivo Que é a Série C É difícil É difícil mesmo As equipes Que tem no campeonato É difícil Mas Os jogadores Tem que pensar mesmo Tem que pensar grande Tem que ter Essa responsabilidade em si Todo dia Pensar Vou entrar no campeonato Estão disputado Uma Série D Mas eu Vou chegar lá Quero acesso Da Série C Então tem que sonhar assim Tem que pensar O Lajadense tem pensado assim Nesses últimos campeonatos Por isso que chegou à frente E conquistou grandes coisas Então Esse é o objetivo Esse é o Lajadense De hoje Respeitado No estado E vai ser E só que me falta Esse cara ainda Tive cobrado Bandeira 2 Aí ele sacaneou demais O cara tirou onda E ainda quis cobrar Bandeira 2 Ao meio dia Eu acho que ele falou Deixou o coração dele Falar mais alto Mas depois Ele acho que ele Teve lá no Alvesu Lá no estádio Lá torcendo por nós Hoje em dia Ele está indo lá E se tu pegar Hoje de novo Ele não vai nem Te cobrar a corrida Isso aí já é Diego, me diz uma coisa Como é que fica agora Também a projeção de vocês O que é o objetivo? É emplacar Em campeonato nacional? Como é que fica até A questão dos apoios Que eu treinei outro bloco Que eu queria te questionar Eu queria te questionar sobre isso Hoje o Centauros tem chão Para conseguir disputar Uma competição dessas E obviamente Que quer fazer bonito Vai entrar no campeonato Para simplesmente Começar a apanhar De todo mundo Acontece deslizes O aprendizado existe Mas óbvio que eles vão Querer representar muito bem Correto A gente está buscando Consolidar o grupo De atletas Que vem treinando Há bastante tempo Para fazer bonito Para buscar a vaga Para representar bem O Vale Itacoaria E conseguir sempre mais apoio De empresas E patrocinadores Porque o esporte Como ele é amador ainda Se exige bastante Financeiramente Dos atletas ainda A gente contribui Com mensalidade Tem bastante gastos Que exigem Porque os times Sempre são longe Para viajar Pega ônibus Vai jogar Isso tudo Sai do clube Sai do patrocínio Sai do bolso dos atletas E essa visibilidade Que a gente busca No campeonato nacional Aí também Vem a contribuir Para essa evolução Quem quiser então Acompanhar A partir do Centauro Subclube A oportunidade está aí Exatamente Sábado aí Uma e meia E às quinze horas Dois jogos Aí no sábado à tarde Fica o convite Parcão de estrela Tem uma boa sombra lá Fiquem à vontade Para participar Independente de chuva Ou sol A galera vai estar Com certeza Disputando até O fiozinho Do último cabelo Cada bola Porque a gente sabe Que é disputado Para caramba E o pessoal tem Raça e vontade Isso não falta lá Exatamente O pessoal tem bastante Raça E sempre procura Ter mais raça Porque faz a diferença No jogo Tem que ter garra Tem que ter determinação O Reinaldo falava Do objetivo Tem que ter um objetivo Sem um objetivo Não se chega A lugar nenhum E é isso aí Sábado O último jogo Do campeonato E depois a gente busca Contra o Serra De Caxias do Sul Em dois jogos Buscar a classificação Para a Taça Tupi Que é uma competição A nível nacional Que com certeza Vai ajudar o clube A evoluir Com certeza É um marco também Para a região do Vale Itacorina Essa modalidade Que está sendo conhecida E levada Através do nome Do Centauro Sábio Clube Diagão, valeu cara Obrigado Boa sorte para vocês Boa sorte Quem sabe Uma vitória no final de semana E depois contra a equipe De Caxias A gente sai comendo massa De lá E aí está tudo resolvido Valeu Boa sorte para vocês Que dê tudo certo Reinaldo, valeu meu Até a próxima Tu sabe que tu é Nosso sócio Ainda não é sócio patrocinador Mas é nosso sócio Tá meu Quando quiser A gente está de portas abertas Obrigado pelo convite Obrigado pelo convite Estamos juntos aí Convidados Estamos à disposição Tá certo Valeu Lembrando né Final de semana Tem jogo da LAF Torcedor Por favor Todo mundo No Complexo Esportivo Sábado Sete horas da noite A LAF Que está vindo Com mais três pontos Três pontos do Paraná Vai enfrentar um clássico Contra o Atlântico De Erechim Foi fundamental No Complexo Esportivo Sábado Sete horas da noite Parabéns Para toda a equipe Da LAF Conseguiu Essa vitória importantíssima Hoje no Paraná Óbvio que não poderia terminar Essa edição Hoje sem mandar um beijo Para negar a véia Sábado tem dia dos namorados Capricha no presente E a gente volta segunda-feira Ao vivo Com mais três jogos Então valeu Até a próxima Tchau Tchau